Por aí andam dizendo que eu sou violeiro pacato Mas não ligo pra conversa, nem tomo aula pra boato Aprendi o tocar da viola e também ser trovador Se quiser cantar comigo, apareça como amigo Com prazer canto contigo e esperando Aqui estou Pai, Filho, Espírito Santo, nas horas de Deus, amém Proteja os meus amigos e os inimigos também Vem de mim, tira um centavo, pra Deus paga mais de cem Pra Deus paga mais de cem Olha a peneira, gente, vamos penear Quem tem culpa no cartório, nessa peneira não pode entrar Quem tem culpa no cartório, nessa peneira não pode entrar Candidato foi eleito e o orçamento ele dobrou E a verba federal no piscar de olhos extraviou Milionário americano lá em Miami se transformou Fizeram uma CPI pra curar o fato e não adiantou Com dinheiro brasileiro, vigarista se mandou E só não vendeu o céu porque a mão dele não alcançou Vou deixar meu endereço pra quem quer me ver na lama Minha casa é a fumaça que no ar ela esparrupa Meu rastro é o risco na água, fechado pela xalama Onde eu chego tem pagode, vou embora fica a fama Meu telhado é o chapéu, moro debaixo do céu O mundo é o mundo, é minha cama Parabéns!